Olá, eu sou Mariana Barcelos, sou professora de Muay Thai na Champions Fighter em Copacabana. Comecei a treinar Muay Thai aos 14 anos, em 1997, com hoje o grão-mestre Arthur Mariano. Comecei no Muay Thai com 14 anos, mesmo com uma curiosidade, assim, né, pra saber o que era aquilo. E também pra emagrecer, sempre fui gordinha, e eu falei, é, vamos ver, vamos tentar todos os esportes, ver aquele que eu identifico mais. E aí comecei a treinar, e gostei, e levei jeito, era meio desastrado. Aí Muay Thai acabou canalizando essa força, assim, pra um lugar seguro, com responsabilidade, com limites saudáveis. E aí tô até hoje, a gente já tem a Champions Factory aqui em Copacabana, eu e o meu sócio, o professor Gilson, há sete anos, se eu não me engano, vou fazer oito. E a gente percorreu alguns lugares aqui em Copacabana, né, começou numa rua, depois foi pra outra academia, enfim, eu sempre seguindo o grão-mestre. No Muay Thai, hoje, eu não vivo sem, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Vem treinar com a gente pra conhecer. Tchau, tchau.